Mas então, se nós que somos consumidores começarmos a buscar mais, sermos mais exigentes nesse sentido de, deixa eu ver aqui a tua qualificação, qual que é a tua... Isso vai mudar, porque naturalmente o mercado vai buscar gente séria também para fazer as coisas. Então, outro dia eu vi uma pessoa com um certificado, certificado escrito, o nome dela com caneta esferográfica, num papel de sulfite, aí eu falei, gente, isso, assim, as possibilidades de fraude são tantas, né? Não dá para medir isso, né? Ai, não, e às vezes as pessoas falam, nossa, o certificado da escola é tão bonito, né? Gente, é um documento, não é? É, precisa ser minimamente robusto, precisa ter seriedade, precisa ter o carinho, precisa precisa ter selo, precisa... não é bagunça, não pode ser, então, enfim. Legal, né? É, eu sou apaixonada, né? Não sei se já deu para perceber, eu sou, eu adoro o que eu faço, eu amo. Maravilhoso.